A ilha de Alcatraz, na Bahia de São Francisco, é um local importante na história dos Estados Unidos. Foi uma base militar e depois usada como penitenciária federal. Mas muito antes da infame prisão ser apelidada de The Rock, Alcatraz já era conhecida como o berço de energias negativas. Até hoje, dizem que lá acontecem muitos fenômenos inexplicáveis. E agora um casal britânico que estava visitando a antiga prisão de Alcatraz, diz que fotografou algo sinistro, uma figura feminina dentro de uma das celas. Sailor e Sheila Walsh, de 48 anos, e seu sócio, Paul Rice, de 50, ambos residentes de Birmingham, no Reino Unido, capturaram a imagem de uma mulher que aparentemente é de outra época. Desde o seu encerramento em 1963, os fantasmas de Alcatraz têm sido uma obsessão para os entusiastas paranormais. Dizem que até agora os relatos de aparições fantasmagóricas no lugar referiam-se apenas a homens. Então, quem seria? A mulher que usa um penteado que lembra as modas populares do século passado. De acordo com Sheila, quando ela entrou na famosa prisão de Alcatraz, ao passar pelo corredor, ela diz que aconteceu algo estranho. Em um ponto ao longo da rota, ela sentiu a necessidade de fotografar uma das celas com seu iPhone 5. Assim que viu a foto da mulher na tela do seu telefone, ela olhou de novo para dentro da cela, mas não havia ninguém lá. Ela, então, teve certeza que estava diante de algo sobrenatural e imediatamente mostrou para Paul. A partir daquele momento, ela não estava mais interessada na tour por Alcatraz. Ela só conseguia ficar olhando para a foto que tirou. Rapidamente, Sheila perguntou aos funcionários de Alcatraz se eles sabiam algo sobre quem poderia ser aquela mulher, mas eles não souberam dizer. A notícia foi parar nos meios de comunicação, recorrou nas redes sociais. E todos foram unânimes em dizer que só pode se tratar de uma brincadeira. Será que eles inventaram isso para se tornarem famosos? Na verdade, Sheila diz que ficou tão surpresa com a imagem que rapidamente mostrou para os guias de turismo e outros funcionários da prisão. Enquanto isso, Paul Rice, que afirma ser cético, admite que a fotografia abalou todas as suas crenças. A primeira vez que vi a foto, eu tentava racionalizar a figura feminina observada, dizendo que era apenas um reflexo de Sheila. Mas depois de um olhar mais atento, é óbvio que este não é o caso. O cabelo e as roupas da mulher são de outra época. Parece que 1930, 1940. Eu não tenho nenhuma explicação racional para a foto. Estou muito confuso. É engraçado porque ela está olhando diretamente para a câmera. Com um olhar compreensivo, é como se ela já soubesse. Antes disso, eu era muito cético sobre a existência dessas coisas. Mas agora, eu estou um pouco crente. Eu acho que a mulher na foto é um fantasma real. E você, o que acha? É realmente o fantasma de uma mulher ou apenas um reflexo? Um mero engano. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo. E os mistérios. 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 E os mistérios.